Oi galera, tudo certo? Eu sou Maria. E eu sou Miguel. E eu sou a Mamãe Produção. Oi, galerinha. E no vídeo eu ainda vou fazer o que, Maria? Gobbles. Ué, mas o que é Gobbles? É, são balõezinhos satisfatórios. Isso, são balões e fazem aquele barulhinho satisfatório, né? Que a gente adora mexer assim, que ajudam na ansiedade. Vocês sabiam disso? Não? Mas e o que precisa pra fazer esse Gobbles? Precisa de detergente, água e balões. Esse é o principal que é? Balões. Só que não pode ser com água os balões, é. É, e galerinha, você vai ter que pedir pra mamãe uma toalhinha, ó, a produção tá mostrando aqui, pra depois poder secar, porque você vai mergulhar ali na água, né? Com o seu Gobble. Então, já separa aí, pra fazer o seu Gobble. Balões. Balões. Água. Água. Detergente. Detergente e a toalhinha. E a toalhinha. Essa receitinha de Gobbles vai dar super certo, né? E a gente já tem aqui o vestidinho. A gente já fez a mágica do YouTube. Mostra o balão ali, é um balão normal de festa de aniversário ali, mostra o que não tá cheio. Qualquer balão. Mostra o vazio, ó, balãozinho, prestar um pra produção. Isso, Miguel, ó, separa o balão aí. E depois você vai encher. Nós já enchemos, então a gente não vai encher agora aqui. Você vai encher pra ficar pequenininho, né? Porque tem que dar aquele, ó. Você aperta, ele vai pra lá. Você aperta, vai pra cá. Vai, aperta um ali. Ó. Que legal. Ó. Ah, tem mais um ingrediente. Que a galerinha precisa saber. Oi. E esse ingrediente é especial, galera. É um ingrediente especial pra fazer o Gubbles. Sabe qual é? É o like. É o like, galerinha. Bora deixar like nesse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Pra aprender. Ah, vocês iam esquecer de pedir o like e a inscrição da galerinha no canal. Então, galera, quer aprender a fazer o Gubbles com a gente, com a Maria e com o Miguel? Deixa o like e já se inscreve no canal se não for um inscrito, viu? Então, vamos começar? Vamos. Então tá, a Maria vai colocar ali o detergente. Quem não quiser fazer com detergente, eu acho que tá bom, mana. Também, isso também pode ser com shampoo. Com shampoo. Exatamente. Cuidado. Tem que fazer bastante bolinha. Vamos botar pra cá, pra galera poder ver. Vou poder ver como tá sendo feito. Acho que tá bom. Não, acho que dá pra mexer mais, deixar com bastante espuminha. Tá bom, já? A produção vai aproximar ali, pra vocês verem. Ó, a galerinha, como que tem que ficar. E agora eu acho que já dá pra colocar os balões, né? O que vocês acham? A produção separou ali quatro balões pra cada um. Não, é. Pode fazer isso? Pode mexer? Pode mexer? Porque é muito balão. Acho que dá pra ter feito um. E decou, a produção vai ajeitar as carinhas, ó. Por quê? Posso mexer? Aqui. Ó, o balão. Deixa eu mexer, deixa eu mexer, deixa eu mexer. Deixa eu mexer, deixa eu mexer. A funda aí de bem nada, ó. Cugitivos. A funda. Aí. Acho que tá bom, né? Será? Maria, faz os teus. Quais são os teus ali? Faz os teus. É o branco e o rosa. Aí depois o Miguel faz e tira. Não, é esse verde. O branco, o rosa e o verde. Deu? Mergulhou? Tá bom assim? Eu acho que mais eu vou mexer. Aí, galerinha, você tem que mergulhar o Gubble. Agora eu vou mexer. Na água. Tá bom. O teu tá bom, Miguel? Mergulhou legal? Eu vou mergulhar um de cada vez. E agora tem que juntar, né, eles e colocar na toalhinha, né? Não tem que juntar mais? Aquele verde ficou de fora. Tá certinho? É o sabão que vai dar aquela ligadinha, né? Que eles vão ficar ligadinhos. Fica ligadinhos aí, Gubbles. E vocês também. Galera, é uma dica bem legal pra brincar, né? É, que tá bom. E também pra fazer, pra ser divertido. Ó, Miguel, agora junta eles. E seca, ó. Então, tem que secar bem, ó. Bora secar aí, galerinha. Viu? Seca mais, maninha, que ele tem que ficar bem sequinho. Isso, a parte tá bem. Cuida pra não estourar, não. Ó, Miguel, tá? Vamos ver, galera. Posso tirar? Olha. Olha. Vamos tirar esse aqui. A produção vai tirar. E aí, vocês poderiam ver. Seca mais? Seca mais. Tem que secar bem. O meu já deu. O meu já deu, tá? Uau. Nos Gubbles já tá? Olha isso aqui, gente. Ó, vai estralar seu amigo. Vai, ó. E olha só o que ficou pronto. E ficaram prontos os Gubbles. Olha só que satisfatório. Vamos ver o amigo do Miguel. Estourou um balão. Estourou um balão? Não pode estourar? Ah, é balão. Estoura. Faz com os três ali, Maria. Vamos ver. Ah, eu gostei. Vocês gostaram? Ela, 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 ela foi, ela, ela é mais, ela é menor. E daí, ela precisa usar mais força pra tirar as balões. Aí, ela estoura, ela usa força. Ah, pode ser que seja, né? Sim. Uma coisa. O quê? Na verdade, não era nem pra ser de quatro, mãe. O que é? Pode ser de dois, de três, pode ser? De quatro, pode ser de qualquer coisa. Pode ser de uma. Mas de um não dá o barulhinho, será? Olha o meu, se quiser. Não, de um não dá o grude. Só se você encostar em alguma coisa. O bem, robô. Tem Gubbles que você encontra que gruda no teto. Uau, deve ser legal. Vai ter um contado. Ah, daí é os... Pronto, é os... O robô. Viu? Então, a galera vai se divertir hoje com os Gubbles. Gostaram, galerinha? Sim. Aprovado? Muito fácil de fazer. Muito fácil pra se divertir. Quer dizer, ficar de boa ali, né? Com o barulho satisfatório. Então, galera que gostou, deixa o quê? Like. E se inscreve no canal. Um beijo no coração e... Tchau! Vamos ficando aqui com os Gubbles. E se inscreve no canal.